A partir de 1º de novembro, o PIX vai ter regras mais rígidas para garantir a segurança nas transações e também impedir fraudes. Esse é um dos destaques de hoje do Portal Correio, como você está vendo aí na tela. Transferências de mais de R$ 200 só vão poder ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados pelo cliente da instituição financeira. E aí com limite diário de R$ 1.000 para dispositivos não cadastrados. O Banco Central esclarece que a exigência de cadastro vai valer apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer PIX. Para os dispositivos atuais, nada vai mudar. E aí a reportagem completa com todos os detalhes, você acompanha então no portal correio.com.br. O endereço está aparecendo aí na sua tela.